O programa Mundo Feminino está de volta. Neste bloco vamos trazer dicas e novidades importantes do universo dos casamentos. Todo mundo sabe que maio é o mês das noivas. Por isso o Mundo Feminino foi em busca de novidade desse mercado em Teresina. Confira agora tudo sobre cenografia com a nossa repórter Liza Borges. O Brasil celebra mais de um milhão de casamentos por ano, cerca de 3 mil por dia, segundo dados do IBGE. Estima-se que os noivos contratem de 38 a 42 serviços diferentes para realizar uma cerimônia. Dependendo da quantidade de convidados e do nível de exclusividade, requinte e diferenciação, o casamento pode sair com preço alto. No Piauí, realizar casamentos virou um negócio que não para de crescer e as empresas buscam se destacar. E foi numa brincadeira divertida entre arte e moda que surgiu um novo ramo, a cenografia. A cenografia é a arte de projetar e executar a instalação de cenários para grandes eventos. Pensando nisso, Igor Leite, empresário do ramo, resolveu investir nessa área. Nós vimos a necessidade no mercado de casamentos com identidade. E procuramos não fazer decoração. O grande lance da Mundo Oposto é esse. Nós fazemos cenografia. Nós nos preocupamos com a história daquele casal. A gente se preocupa com a identidade que eles querem passar. Então, acho que isso foi o ponto primordial para a gente criar a identidade desse projeto da Mundo Oposto. A gente vai do mais rústico ao mais sofisticado. A gente procura criar uma identidade em cima dessa história que a gente não mede esforços para achar algo que seja diferente. A marca começou com uma brincadeira. Igor criava bolsas e vendia para as amigas. A loja foi ficando conhecida e hoje virou destaque quando o assunto é moda. Igor conta que mexer com casamentos é algo bastante satisfatório para a empresa, porque mergulha a fundo nos desejos do casal. A partir da hora que você cria uma fraternidade em cima do projeto, eu acho que as coisas fluem de uma maneira muito melhor. Existe confiança muito melhor. Que confiança é primordial para um trabalho para fazer um casamento bem legal. E é nessa mistura de arte e moda que Igor tem se destacado no Piauí com cores, estampas e muita alegria. E por falar em casamento, você já pensou em viajar para a Lua de Mel gastando quase nada? O Mundo Feminino traz agora uma novidade imperdível para os casais que estão organizando a Lua de Mel. Confira agora o programa Fidelidade Noivos Clube. Quem pensa que não é possível fazer um casamento de encher os olhos gastando menos está enganado. Cada vez mais, casais têm optado por fazer pacotes de viagens com a intenção de gastar menos com a Lua de Mel. E isso tem servido para a cerimônia e festa de casamento também. A grande procura e a pouca oferta funcionaram como gatilho para o empresário Edmilson Araújo, que trouxe de São Paulo um programa de descontos para noivos. O programa funciona assim. A cada contrato fechado com as empresas prestadoras de serviços e conveniadas ao programa, como o buffet, por exemplo, os noivos ganham um valor de desconto em cima do valor total do pacote. Em parceria com uma empresa de São Paulo, que foi a empresa que criou esse programa, o Noivos Clube, a gente decidiu trazer para a Teresina um programa que visa dar para os noivos uma Lua de Mel de graça. No nosso programa são cadastrados vários fornecedores de todos os setores que fazem parte de uma cerimônia de casamento. desde bufês, fotógrafos, cerimonialistas, maquiadores. E esses fornecedores, parte do valor pago, parte do valor acertado com os noivos pelo serviço que será prestado naquele casamento, esses fornecedores repassam para o programa um percentual, e esse percentual vira bônus para os noivos que vão utilizar esse valor na Lua de Mel da forma que eles acharem melhor. Vão escolher o melhor destino que se adequa a eles e terão essa viagem paga pelos fornecedores do casamento deles. O programa dá direito ainda a uma plataforma online, onde os noivos podem fazer a conferência de convidados, a disponibilização da lista de presentes, entre outras atividades que envolvem o casamento. Vencedor de dois prêmios internacionais, o programa tem trazido vantagens para os noivos, como explica Edmilson. A principal vantagem do nosso programa é que os noivos, que normalmente precisam gastar dinheiro com a festa de casamento, com a celebração do casamento, e depois ainda precisam dispor de mais dinheiro para fazer a viagem de Lua de Mel, a gente pretende, com o nosso programa, fazer com que essa Lua de Mel deles seja de graça e seja pago pelos fornecedores do casamento deles. Para contratar o pacote, basta ter um ingrediente fundamental, o sonho do casamento. Era a novidade que faltava para ajudar a organizar o casamento dos sonhos, não é? A Lua de Mel onde preferir, gastando o mínimo possível, é o presente perfeito. Antes do nosso intervalo, vamos dar uma dica de leitura especial neste sábado. Quer saber como empreender e conferir as melhores orientações? Assiste aí o quadro Dica de Livro. Meu nome é Cacilda Silva, eu sou empresária, sou coach, sou escritora. A minha dica de livro hoje é o Empreendedoras de Alta Performance, da Editora Líder. Neste livro, você vai encontrar histórias de 49 autoras. Eu, como piauiense, estou aqui contando a minha história empreendedora, como autora deste livro. Neste livro, quem escreveu, inclusive, o nosso prefácio foi a Luísa Trajano, que é uma grande empresária brasileira. E a minha dica de livro hoje é essa. E a minha dica de livro hoje é essa.